NINGUÉM VAI TE AJUDAR Ele foi embora! O cara tá louco, o cara tá louco galera! Que é isso? Te fui? E aí galera, beleza? Esse alguém que fala aqui é o Ta-KeyBish. TAM. 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 Sei lá, me deu vontade de dançar. Oh! O cara me chamou aqui o Shifu e falou que ele ia precisar falar algo comigo, mas não sei o que é. Se é louco. O que é pra vocês? Plim! Oh! Segue aí o canal, o Clube do Shaguin, minhas redes sociais e eu estou fazendo um live lá na Rocin. Plim! Cadê esse merda? Shifuio, cadê você? Cadê você, meu filho? Eu tô vendo alguma coisa ali ou é impressão minha? Tô vendo algum bicho. Ô boy, tô vendo alguma coisa ali. Eu acho que ela se foi ali. Que isso, o cara? O cara virou militar. Ô se foi, tô te vendo? Se foi? Ô meu Deus, onde está esse cabeçudo? Onde está esse cara que cheira merda? Onde está o cara que é traíra? Onde será que ele está, hein? Gostou do susto? Não, eu nem me assustei. É que essa cara feia, já estou me acostumando, cara. Você gostou? Ó, porque a gente devia ser arco inimigos. Agora eu sou da Valhalla, pai. Ó aqui, ó, pra você. Eu tô falando com o William Canellas, eu vou falar com o William Canellas. Não fale com o William camisas não, hein, meu parceiro. Não fale não. Ah é, você vai vir pra Valhalla, né? Pra gente dar um cal. Eu vou, eu vou, eu vou. Pra gente dar um pau na tomã. Na tomã. É, e tu tá usando manto, tu tá usando manto proibido. Esse é o nosso encontro de casal. É o quê? Ô boy, calma aí. Não diferencia as coisas. Eu sou macho, ok? Eu sou macho. Ó, o cara que veio tentar me beijar. Deixa eu falar? Vida as costas pra mim, eu tô falando, por favor. É que eu tô vendo ali, ó, aquele batão pra você passar na boca. Você é gay. Não pode andar, não pode andar. A gente é vândalo, a gente pode. Seu otário. É verdade, boy. Ande, ande, ande aqui ó. Pule, estrague tudo. Me conta o que você ia falar, você esqueceu? É verdade, eu ia falar uma coisa. Uma vez um homem tentou me beijar, sabe o que eu fiz? Eu descei pra provar que eu sou muito homem. Você acha isso bonito? Você acha bonito? Sai fora! Sai fora! Sai fora! Não, você, eu sei que tu não é homem. Tu não é homem. Tu anda com base. Eu sou mais homem. Tu anda com base. A mãe dele é uma gostosinha. Será que é mesmo? Para pra pensar, ó. A mãe dele, cabelos longos pretos, nem aquela gostosa. Tá falando base, tá falando base, né? Aqueles dentinhos. Não, da mãe dele. Imagina a mãe dele igual base, só que mulher. Ô, boa, hein? O que você me traz aqui? O que você me traz aqui? O que é isso? O que você quer fazer comigo aqui? Ô, não quer não. Valeu aí, irmão. Valeu aí, não quer não. Aqui, ó. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Aqui, ó. Tô indo, tô indo. Aqui? Ô, sai fora, cara esquisito. Cara esquisito, sai fora! Sai! Vai! Ô, o que é isso, Chifu? Chifu. Ô, Chifu. Ô, Chifu. Sai fora, Chifu. Faz com essa brincadeira besta. Ô, Chifu. Ô, não, não. Ô, boy. Não, por favor. Não, calma aí. O que você tá... Ô, boy. Por favor, calma aí. Eu tô fazendo as compras aqui. Eu vou fazer... Ô, Chifu. Por favor. Aí, então, tá? Pera um pouco. Pera um pouco. Ih, me livrei. Galera, Chifu tá diferente. Deixa eu pegar a GoPro. Ô, ô, sai fora. Ô, ô, sai fora. Sai fora, sai fora. Sai daqui. Ô, eu tô com a GoPro, hein. Ô, o que que você quer, véi? Sai daqui. Sai fora. Sai daqui, boy. Sai. O que foi? Ai, ai, ai. Eu passei mal de verdade. Ai. Tá comente? Onde você tá, bebezinho? Bebezinho? Ai, meu WhatsApp é tão porra. Sai fora. Sai fora. Ô, você é o que aí? Dá pra parar com a brincadeira? Ai, ai. Ai, ai. Eu tô hiper... 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 hiper vitilando. Essa aqui é pra você, ó. O quê? O que é isso? Essa? São suas fraldinhas. Ai, chifuio, o que que deu em você? Chifuio, o que que deu em você, chifuio? Você não era assim, hein. Ai, que cheirinho, hein. Sai. Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora, ô. Sai fora. Sai fora, sai fora. Para. Você acha que isso vai ser bonito? Você acha isso bonito? O que você tá fazendo com... Beija minha boca. É o quê? Beija minha boca. Alguém mais tá ouvindo isso? Só eu? Alguém? Por favor? Me ajude? Olha o cara ali, tá louco? Ninguém vai te ajudar. Ele foi embora. O cara tá louco. O cara tá louco, galera. O que é isso? Chifuio? Chifuio. Ô velho, isso não tá acontecendo não. Sai fora, cara. Sai fora. Toma no coco. Toma no coco de novo. Chifuio, o que que tá acontecendo? Fale a verdade. Fale a verdade. O que que tá acontecendo contigo, cara? Você tá me deixando com medo, de verdade. A gente tem que ficar juntinho. Tem que ficar juntinho. Tem que ficar... Por quê? Sai fora. Isso tá muito... Isso tá... O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu acho que o chifuio enlouqueceu. Olha lá, olha. Que... Fica aqui escondidinho, fica aqui escondidinho. Sai fora. Que medo. Não, agora fala a verdade, o que você quer comigo? Depois dessa medida, desse susto, você tá passando até mal. Eu quero. Ó, tô molinho. Tô molinho. Molinho, pô. Ó, velho, tô molinho, velho, tô molinho. Ai, que susto do demônio. Deixa eu sentar aqui, calma, hein? Ó, vai se fuder, boy. Não passa mal, tá que minta. É só a vida, a vida tem dessas. É, eu tô vendo, tem dessas do caralho, hein? Ó, bai. Ai, que susto da porra, bai. Dá uma palestrinha, o que você sentiu? O que você sentiu? Ô, eu tô me sentindo da mesma forma quando eu fui espancado por todo mundo a tomar. Fiquei marunhama. Tem o quê? Marunhama? Fiquei marunhama. Marunhama, marunhama. Ô, velho. Você é muito do nada, você não me viu, você não me viu. Eu não te vi, bai, eu não te vi. Nossa. É muito boa essa reação, é gostoso. Ó, tu tava me assustando por quê, velho? Por que você tá fazendo? Porque você é a coisa que mais eu amo. Eu vou indo pra minha casa agora, tá bom? Irmão, muita satisfação. Tá tremendo, tá tremendo. É claro que susto de demônio que tu me deu. Ô, irmão, valeu aí, obrigado aí, tá? Ó, não quero mais saber o que tu quer. Eu vim aqui com todo amor e carinho. Eu sou teu amigo. Quer ir pra terapia, então? Vamos pra terapia, vamos pra terapia? Eu aceito, vamos. Você sabe fazer alguém mudar de ideia? Eu acúpari, eu acúpari. Você sabe que eu acúpari. Eu acúpari. Tchau!